A construtora e incorporadora Aliança, em parceria com as associações habitacionais, contempladas pelos editais da CODAB, do Distrito Federal, e com o seu grupo de construtoras, vem trabalhando para entregar mais de 400 unidades habitacionais para a população do Distrito Federal. São seis obras que estão em fase final de planejamento para início de obras agora, no começo do segundo semestre de 2021, e outras duas obras planejadas para serem iniciadas no começo de 2022. Nossos projetos técnicos e execução das obras são construídos com parceiros com sólida experiência e reconhecimento no mercado. Tudo isso para oferecer segurança, conforto e qualidade de vida em áreas bem localizadas, que têm valorizado cada vez mais. Todos os nossos empreendimentos ficam em regiões com infraestrutura urbana completa, acesso às principais vias de transporte público, próximos a escolas, supermercados e diversos estabelecimentos comerciais. Conheça um pouco sobre nossas obras na cidade de Samambaia, que serão iniciadas agora, em 2021. E vem mais por aí em 2022. Na cidade de Riacho Fundo 2, próximo ao viaduto do Periquito, na quadra QS 31, estamos na fase final de preparação para iniciar as obras dos seguintes empreendimentos. Residencial Dora Lopes Fernandes, Residencial Letícia, Residencial Maria Salete. E não paramos por aí. Mas a atuação vai além do Distrito Federal. Temos empreendimentos residenciais sendo iniciados no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Residencial Campo Belo, no município de São Gonçalo do Amarante, vizinho à capital, Natal. Residencial Sinos, no município de São Leopoldo, ao lado da capital, Porto Alegre. Também estamos construindo casas lindas em diversos municípios, em Alagoas, Pernambuco e Bahia. Venha conhecer seu futuro lar, aqui na Construtora Aliança. Ficamos na quadra Setor D Sul, Lote 8, Sala 104, Edifício Itacarambi, Pistão Sul, em Taguatinga. Ficamos na quadra Setor D Sul, Lote 8, Sala 104, Edifício Itacarambi, Pistão Sul, Lote 8, Sala 105, 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 Edifício It